A Cunha menina, você tá no meu canal, é o canal do Tonho dos Coros, aqui é eu mesmo e agora nós vamos botar as 10 melhores pegadinhas dos coros, o volume 5 é muita fuleiragem, a gente já perturbou muita gente, vamos dar muita risada mas antes eu queria pedir pra tu se inscrever no canal, se tu ainda não é inscrevido deixar o seu like, ativar o sininho, pra que a gente possa crescer esse canal vamos crescer, vamos crescer esse canal aqui meu filho, então 10 melhores pegadinhas dos coros as 10 melhores, volume 5, é só o volume 5, rapaz, vai ter muitos volumes vamos lá, vamos lá meu filho, vamos ouvir as 10 melhores pegadinhas dos coros A Cunha, bota aí, bota pra cima Pegadinha dos coros Eita meu filho, que desmantelho pesado, rapaz, é a pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar o cadastro aqui meu filho Eita coisa boa, vamos ligar aqui pra Tatu, olha mesmo, Tatu, foi Leandro que mandou a pegadinha pra Tatu O negócio é o seguinte, rapaz, disse que Tatu, ele fica meio mudido, né? Se nós falar assim da ex-mulher dele Que recebíamos visita do ex-marido, aí é que a confusão é grande Aí nós vamos ligar pra Tatu Liga aí meu filho, Tatu, vamos ligar pra tu, miséria Oi Tatu? Oi Rapaz, tu continua levando chifre Quem tá falando? Ei, Tatu, quem tá falando é Jorge, tu continua levando chifre, rapaz Eu? Sim Quem falou isso? Não, porque a tua última mulher, né, o marido dela ia visitar ela de vez em quando, né? Mas quem te falou isso? Não, eu tô... Você sabe da minha vida, rapaz, rapaz? O bairro todinho tá sabendo, né? Mas quem é você, rapaz? Aqui em Campo Grande, eu sou Jorge, rapaz Aqui em Campo Grande, todo mundo sabe que você levava chifre da outra mulher, né? Que p*** Com o ex-marido, mas ele ia lá visitar de vez em quando, né? E o que que você tem com isso? Não, eu tô querendo saber se você continua levando chifre, né? Rapaz, como é que você vem se metendo na minha vida, rapaz? Você não me conhece? Tatu Chifrudo? Ô, caba brava, eu tô no Tatu, viu, rapaz? Não quer saber de chifre, não Então nós não vamos ligar mais, não, né? Ai, liga, vai, Tonho Então liga, vai, liga, liga Alô? Tatu Chifrudo? Por que você não quer falar comigo? Meu nome não é Tatu, não, tá? Tatu Chifrudo? A sua mãe Chifrudo? A sua mãe, aquela vaca Ei, Tatu, respeita a minha mãe, viu? Você respeita... Você respeita... Comigo, rapaz Você respeita a minha mãe, Tatu Comigo Você levava chifre da outra mulher Você levava chifre Você levava chifre Você levava chifre da outra mulher e com o ex-marido dela Você nem conhece ela Todo mundo conhece, em Campo Grande todo mundo sabe Conhece, não Você levava chifre No ordinário Tatu com chifre não entra no buraco, não, rapaz Eu boto no buraco Você não botava, não Porque quem botava era o ex-marido dela Como é que você sabe disso, rapaz? Todo mundo... É mentira Todo mundo sabe disso, Tatu É mentira deslavada E esse safado que contou isso pra você vai... Mas, Tatu, você é chifrudo Sou ordinário Você me deixa em paz Porque eu tô vendo o jornal aqui e tal Tem mais o que fazer Me diga uma coisa E além de chifrudo é brocha, é? Ó, ó Ó, rapaz Além de chifrudo é brocha, Tatu Rapaz E corno uma vez é corno a vida inteira, viu, Tatu? Porque não existe ex-corno, não, viu? Eu vou botar um bino aqui em casa Aqui, ó Eu vou descobrir quem é esse safado que tá me sacaneando Pra quê, Tatu? Eu sou ordinário Tatu chifrudo Eu vou lhe pegar, rapaz Vai pegar e vai fazer o quê, chifrudo? Vou lhe pegar, hein? Tatu chifrudo Eita cababrabo da mulher Vamos ligar mais pra Tatu, vamos Ai, liga, vai Não, liga, vai, liga Oi Tatu, você levou chifrudo e eu não levou Rapaz, me larga, rapaz Me larga, deixa eu quieto Você levou chifrudo e eu não levou, Tatu Eu só quero saber, Tatu Eu falei que você não tem nada com isso Isso é um problema que acontece, rapaz Na vida de qualquer ser humano Não, mas aconteceu ou não aconteceu? Rapaz, você tá me irritando, rapaz Eu só quero saber se aconteceu ou não aconteceu Se você sabe, rapaz Rapaz, ó Você me fala quem foi esse safado, rapaz Que passou isso pra você Não, eu só quero saber se aconteceu, né? Que aí eu vou pegar ele e pegar você também Aconteceu ou não aconteceu? Eu tô ficando muito nervoso Aí você vai fazer o que se você ficar nervoso? Ó, tô ficando nervoso Levou chifrudo ou não levou? Já falei que você não tem nada com isso Vai caçar o que fazer Você levou chifrudo ou não, Tatu? Hein, Tatu? Não fique nervoso, não Sabe o que... Então fala o que você quer Eu só quero saber o seguinte Identifica-se, quer você Não, vou falar sério, vou falar sério Tá certo? Você tá brabo, não tá? Eu tô, tô muito nervoso Mas por que você tá nervoso? Pô, isso é... Isso é... Isso é privacidade da gente Pois é, rapaz Esse negócio dói, não dói, Tatu? Essa coisa de chifre, Tatu Dá animando, né, Danu? Se eu fosse você, Danu Eu chorava também Quer parar de cachorrada, rapaz? Levar chifre? O que você quer, rapaz? Tatu, levar chifre da ex-mulher Com o ex-marido dela é desascável, Danu Ó Eu tô muito triste Porque você levou chifre, Tatu Já falei que isso não é problema seu Tá? Tatu Levar chifre da sua mulher Eu quero dividir o chifre com você aí, Tatu Sou, sou, sou Filho do Adadá Tatu, pera aí, rapaz Ô, Tatu, tem calma, rapaz Rapaz Ó, eu só não vou lhe esculhambar mais Porque tem gente aqui em casa Tá entendendo? Eu ligo mais tarde pra perguntar Não vem mexer o saco, não Só tem mais que fazer Eu vou ligar mais tarde Tá? Você sabe de quem que eu trabalho? Você sabe? Eu vou ligar mais tarde Tá? Se você ficasse igual eu sentado Olhando pra televisão Você ia ver o que que é isso Então eu já sei que você tem hemorróida, não tem? Você fica sentado o dia todo dia E você tem hemorróida, não tem? Eu fico sentado não é de dia não É de noite Então, ah, noite todinha Então você tem hemorróida Então você tem hemorróida não Se eu tivesse É um felfó Pois é um felfózinho desse Que eu tô procurando Tatu bem limpinho, rapaz Ó, e sem hemorróida Você vai pra p*** que te pariu Seu p*** Você já me deixou, já p*** Peraí, tatu... Peraí, tê... Agora o homo ficou brabo, rapaz Vamos ligar mais uma coisinha pra ele, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga Então vamos, rapaz Liga minha filha Mas vamos ligar pra dizer que é uma brincadeira Liga aí, vai, liga, vai Alô Eu quero falar com o Tatu Tatu do Safaíu já Chame logo ele aí, vá Eu vou ver se ele vai vir Se ele falou que não vai atender mais não, hein Ô, Noval Ô, Noval Telefone É o que foi, seu p*** É você de novo Tatu, tenha calma, rapaz Eu tô ligando pra não resolver esse problema Rapaz O que é? Rapaz, não tem problema nenhum pra resolver, não, rapaz O problema é do seu chifre, né, Tatu? Resolveu o problema com você, rapaz O que é que você vai fazer? Onde você tá, rapaz? Eu tô aqui na rua Botelho Pinto É, essa rua você sentou no Pinto Não, rapaz Onde é essa rua? Uma Botelho Pinto, rapaz Esquina com Timelo Rego aqui Te botando o Pinto É paralela com o agarro meu Pinto aqui, ó Ó, bicho, você vai pra p*** Tatu, peraí, rapaz Você vai se lascar, rapaz Não, quem vai te lascar aqui, Tatu? Se eu descobrir quem é você, rapaz O que é que você vai fazer? Vai te dar uma surra de pau, rapaz Vai te dar um quê, rapaz? Você tá ouvindo, seu cachorro Você vai fazer o quê? Você me deixa em paz, rapaz Não, você não vai fazer isso com eu, não Eu falei, rapaz Trabalhei a noite todinha, rapaz Mas eu tô trabalhando também, Tatu Eu tô cansado, rapaz Tem que, amanhã, ó Amanhã à noite tem que trabalhar de novo, rapaz Mas eu tô trabalhando, Tatu Você descobriu o safado que te deu o número desse telefone, rapaz Eu tô trabalhando também, Tatu Tenha calma Você tá trabalhando na Pinó, rapaz Seu serviço é amolar os outros, rapaz Que tá quieto Não, não tô É isso mesmo que eu faço É isso mesmo É isso que você faz, né? É É isso que você faz Sabe por quê, Tatu? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, Tatu Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, Tatu Mas, Tatu, você é brabo demais, rapaz Não tem que fazer, não, rapaz Tenha calma, Tatu Fique brabo, não, rapaz Rapaz Isso é uma brincadeira, rapaz Pera aí, homem Mas não faz isso, não, rapaz Homem brabo, rapaz Brincadeira à porta, cara Se acalme, Tatu Se acalme, viu? Quem mandou fazer essa pegadinha com você foi Leandro, rapaz Quem é Leandro? Aquele corno, né? Leandro Aquele safado Quem é Leandro, hein, Tatu? Leandro é meu primo, aquele safado Foi aquele safado mesmo que mandou nós fazer essa pegadinha com tu Olha, olha, Tatu E ele tá enrolado, hein? Ele tá enrolado, né? Ele tá todo enrolado Você vai lascar ele, não vai? Não, vou Vou sim Porque ele aprontou com esse safado Ô, Tatu Oi Meu irmão, desculpa a brincadeira aí, viu? Beleza Desculpa a brincadeira aí, um abraço pra você e pra quem não for da família, viu, Tatu? Tá bom Irra! Brigadinha Ai Dos touros Vamos ligar pra Elisa, rapaz Pra dizer que a doutor Carneiro quer falar com ela mesmo Rapaz, doutor Carneiro vai ficar famoso em Vitória, doutor Carneiro, hein? Tá mesmo desmantelha Alô? Alô, senhora Elisa? Alô? É a senhora Elisa que está falando? É Senhora Elisa, um minutinho, é o doutor Carneiro que quer falar com a senhora, tá? Consultório do doutor Carneiro, boa tarde É Quem está falando? Elisa É Ah, é doutor Dona Elisa Só um minutinho que eu vou passar pro doutor Carneiro, viu? Quem é doutor Carneiro? É doutor Carneiro O doutor Carneiro Ribeiro quer falar com a senhora, só um minutinho Quem é? Que eu não conheço Não lembro quem é Alô, é Alô, pois não? Quer falar com quem? Oi Então eu vou passar pra telefonista aqui, só um minutinho Viu? Ah, vou pegar esse negócio É o doutor Carneiro que está querendo falar com a senhora com urgência Quem é doutor Carneiro? Doutor Carneiro Ribeiro, só um minutinho que eu vou passar a ligação pra ele, tá? Ah, eu vou desligar Estou muito preocupada, não posso ligar não Desligou de novo Vamos ligar de novo pra ela Que ela tá braba, minha amiga Essa não é mulher braba Vou desligar Vou desligar Desligou mesmo Do E.L.A.R.E.R.S. Oi Dona Elisa que estuda na... É? Só um minutinho que o doutor Carneiro quer falar com a senhora, tá? Alô, é do consultório do doutor Carneiro, boa tarde Pois não? Boa tarde Acabaram de ligar o meu telefone querendo falar comigo Mandaram aguardar que o doutor Carneiro quer falar comigo Ah, só um minutinho que eu vou passar pro doutor Carneiro, viu? Como é o nome da senhora? Elisa Dona Elisa, só um minutinho É do doutor Carneiro que tá querendo falar com a senhora mesmo, viu? Alô, quem? Quer falar com quem, minha filha? É do doutor Carneiro que quer falar comigo Meu nome é Elisa Ah, doutor Carneiro Eu vou passar pro ramal dele Eu vou passar errado aqui, viu, minha filha? Tá Consultório, boa tarde Boa tarde É, doutor Carneiro tá querendo falar comigo A doutor Carneiro ainda não passou a ligação pro doutor Carneiro Não, vou passar pra cá Ah, um minutinho que eu vou passar pra ele, tá? Alô, boa tarde Consultório do doutor Carneiro Boa tarde Tô esperando passar a minha ligação pro doutor Carneiro Ah, a senhora quer falar com o doutor Carneiro, é? Não, ele quer falar comigo Meu nome é Elisa Ah, ele que quer falar com a senhora Vou passar pra ele agora, viu? Tá Boa tarde Boa tarde A senhora tá querendo falar com quem? Não Ligaram pra mim agora falando que o doutor Carneiro quer falar comigo Meu nome é Elisa Ah A senhora pode aguardar um minutinho? Pois não Vou passar pro doutor Carneiro agora Alô, é? Dona Elisa? É A senhora não conseguiu falar com o doutor Carneiro ainda? Ainda não Tô me transferindo pra lá e pra cá E eu não consegui ainda não Ah, é mesmo? Então eu vou botar a senhora pra falar com o doutor A senhora quer falar com ele? Não sei, ligaram pra minha casa falando que ele quer falar comigo Ah, ele que quer falar com a senhora? Então eu vou botar ele pra falar com a senhora aqui agora, viu? Tá Doutor Carneiro vai falar com a Elisa Beee Ele ligou Oh, a cachorra da molesta, homem, pelo amor de Deus Ficou braba Vamos ligar de novo Alô É, quem está falando é Elisa? Ela não está não, é a mãe dela O senhor quer deixar algum recado? Como é o nome da senhora? Não, o senhor, por favor O senhor quer deixar algum recado? Ei, sabe o que é que está acontecendo aqui? A senhora não fica braba não A Elisa está braba Mas sabe o que foi que aconteceu? Foi o tio dela, Rico Garcia Que mandou nós passar esse trote pra ela Ah, foi o palhaço do Ricardo É, o palhaço do Ricardo E seu irmão mesmo Ah, o palhaço do Ricardo Chame ela aí pra eu falar com ela Tá, só um minutinho Fala com ele que ela está uma onça Como é o nome da senhora, hein? Mery Dona Mery Chame ela aí pra ela ficar mais calma Vou bater nele Elisa Oi Tudo bem, Elisa? Tudo Sabe quem está falando aqui? Não Doutor Carneiro É, não Elisa, quem está falando aqui É Tonho dos Coros, minha filha E foi seu tio, Rico Garcia Que mandou nós passar esse trote pra você, viu? Ah, tá Aqui é a pegadinha dos coros, viu? Tá bom Você tá brabo ou não? Não, imagina Mas depois que você pegar seu tio, ele vai ver, não vai? Aham Ele tá lascado com você, não tá? É, sim Pegadinha dos coros Eita Que o desmantelho tá grande na pegadinha dos coros, macho É, olha mesmo Nós vamos ligar aqui pra Cláudia, rapaz Foi Margarete, amiga dela, que mandou essa pegadinha aqui O negócio é o seguinte Ela é separada do marido E o ex-marido dela não dá pensão, olha Aí nós vamos fazer um desmantelho Deixa com o nó e nós vamos botar pra lascar aqui Vamos ligar Pega aí o telefone Liga aí pra Cláudia Eita Desmantelho pesado Alô Alô, quem tá falando é a Cláudia? Quem deseja falar? É Cláudia que tá falando? É, sim Cláudia, tudo bem, Cláudia? Tudo Rapaz, é o seguinte Você foi casada com o Ricardo, não foi? Fui, por quê? Ah, porque é o seguinte Eu tô com um problema aqui, né Ele teve um filho aqui Minha irmã teve um filho com ele E ele tá se escondendo, certo? Hum E eu queria encontrar ele Porque, rapaz, é uma dificuldade, né Por causa de encontrar ele, tudo Inclusive ele tava dando pensão, né Tava tudo direitinho Mas ele acabou o negócio com minha irmã Saiu, sumiu Aí pronto Agora tá essa situação, né Aí eu não sei como é que vai ficar Aí eu arranjei seu telefone aqui Os vizinhos me deram, tudo Aí eu digo Eu vou ligar pra Cláudia Pra saber, né Dessa situação, como é que fica Porque o cara faz o filho Paga pensão Depois some, não paga mais Faz três meses que ele não paga pensão mais, né Aí ele Eu queria saber de você, né Porque, inclusive, é Se ele não pagar Eu vou botar você na justiça aí Pra você pagar, né Que resolva com ele Não, eu tô procurando ele Me disseram que a senhora Viva acoloiada com ele aí Nesses negócios Eu? Entendeu? Eu tô separada dele Eu já tenho dois anos, meu filho É, mas a senhora deve ser culpada Desses negócios Porque como é que o cara faz um filho, né Da minha irmã É, porque ele Olha, eu não tenho culpa de nada Eu não tô com ele Resolve, vou procurar ele Aí desse bar Não, mas Não vem ligar pro meu serviço, não Não, mas a senhora que tem o dinheiro Que ele falou que a senhora ficou com o dinheiro dele todinho Deixou ele na merda Tirou tudo dele Coitado Se depender dele Se depender dele Pro meus filhos sobreviver Eles morrem de fome Não, a senhora Disseram Disseram E ele me disse Confirmou também Que a senhora tomou os troços dele Se disseram, meu filho A pessoa que te falou Tá enganada Porque só vive na merda A senhora tomou os troços dele Deixou ele Eu tomei Quem sou eu Pra tomar nada de ninguém Deixou ele na merda A senhora tomou tudo dele Aí como é que fica a situação Não sei Eu quero saber, né Agora a gente tem que saber, né Porque Desse jeito não pode ficar Eu vou optar na justiça E vou aí na casa da senhora Tá Tomar alguma coisa da senhora aí Vai tomar o quê? Tomar alguma coisa aí Televisão que tiver aí Alguma coisa eu vou buscar É ruim Na minha casa ninguém tira nada não, meu filho Por que não? Ninguém tira nada da minha casa não Porque tudo que tem lá dentro É com meu suor Não Isso foi tudo o Ricardo que deu Que ele falou Deu, deu, deu Vai procurar o que fazer Que eu tô muito ocupada Olha, eu vou buscar Ô mulher braba da moleste Vamos ligar a mão a coisinha Vamos perguntar as tonhetas aqui Ai, liga Vai, Tonho Então liga, minha filha Vai Alô? Mas é muito mal educada mesmo, né Rapaz? Ô que vai procurar Essa p*** que pariu Ei, você é chifruda, rapaz Chifreira, sem vergonha Pera aí Ô mulher braba, meu amigo Rapaz, nós não devíamos ligar mais não, né? Ai, liga Vai, Tonho Mas já que as tonhetas querem Nós ligam Então vamos, vai Alô? Isso é coisa de gente baixa mesmo Falei esse palavrão, rapaz Ó, meu senhor Eu quero resolver Se você procurar o que fazer Vai pra p*** que pariu Ei, a senhora me respeite, viu? Não, eu vou respeitar não Eu estou palhaçada É palhaçada não A senhora me respeita Eu estou falando um negócio sério, viu? Tá O senhor vai ligar pra outro lugar Eu não Vai exerdiçar outro lugar, tá? Olha, eu vou na sua casa Eu vou na sua casa em Tabajara Vai, liga pra ele Vai lá na casa dele Liga com ele Conversa com ele Se ele tem filho com a sua irmã do senhor Isso é problema de vocês Não, não é problema É problema da senhora Não, não é problema meu, não A senhora deixou o rapaz na merda Tomou as coisas dele Eu não tem nada A senhora tomou as coisas dele Eu não tem nada Além de ter botado o chifre nele Tomou as coisas dele Eu não tem nada Eu tomei nada dele Você Ei, peraí Respeite, peraí Vamos ligar mais não, rapaz Tá bom, homem Ai, liga, liga, vai Liga Então já que vocês querem Nós liga Então vamos, liga, vai Oi Tenha vergonha, rapaz Esculhambando comigo E outra coisa Não ligue mais pra mim também não, viu Ai, moço Vai procurar Pelo amor de Deus Eu tenho muita coisa pra mim fazer Pelo amor de Deus Você fica esculhambando comigo Tenha vergonha, rapaz Que vergonha Vergonha O que o senhor tá ligando pra cá Você Você botou o chifre nele Quem deixou ele Foi eu Foi ele que me deixou, não E você tomou tudo que ele tinha Agora não quer dar a pensão Do meu sobrinho Isso é uma falta de vergonha, viu Eu não sou obrigada A dar pensão A sobrinha de ninguém, não Se ele tem filho com sua irmã Que dê pensão a ele Se nem o filho dele Que é filho dele Ele não dá Eu não sei A pensão A filhos vagabundas Ei, vagabunda não Vagabunda é a senhora Vagabunda é a irmã do senhor Vai procurar Ei, vai, peraí, peraí A senhora respeita Ô, mulher brava Vamos ligar mais uma coisinha Vamos, Tonhete Vamos ver se as Tonhete concordam aqui Ai, liga, vai Então liga, vai, liga Alô Rapaz, vagabunda pode ser a senhora, viu Eu, meu filho Não sou vagabunda não Sou até mulher de pé direito A senhora sabe quem tá falando aqui? Quem tá falando aqui é Tonho dos couro A senhora acabou de participar Da pegadinha dos couro, Cláudia Quem foi que mandou isso? Pelo amor de Deus Foi Margarete Sua amiga Margarete, rapaz Ai, meu amor de Deus Você vai matar a Margarete Não vai, Cláudia, meu amor? Ai, desculpa Ai, desculpa você Pra periar você aí, minha querida Um beijo Muito obrigado aí Pela sua participação Um abraço Um cheiro pra você, Cláudinha Tá, tchau Obrigado, meu amor Tchau Eita Que o desmantelho tá grande Aqui na pegadinha dos couro, meu filho Coisa boa, desmantelada Olha, nós vamos ligar agora pra Santinha É, Santinha O negócio é o seguinte Diz que ela é papa defunto Que ela vive nos enterros É aquela confusão da mulher Não pode ver um velório, rapaz Pensa que não desmantelho Aí o filho dela, Edgar Mandou essa pegadinha pra nós aqui Aí nós vamos ligar pra Santinha Papa defunto Vamos ligar Liga aí, meu filho Vamos lá Alô Alô, eu queria falar com Dona Santinha Por favor Quem queria falar? Olha, quem tá falando aqui é Cláudio Cláudio? É Espera um pouco aí Isso é brabo Tinha, Cláudio quer falar com você Oi Alô, é Dona Santinha? É Dona Santinha? Ah É um negócio pra dizer a senhora Ah Eu não sei o que eu digo, Dona Santinha É Porque é muito difícil, né, pra gente, né Umas coisas assim, né, Dona Santinha A senhora viu que morreu, morreu? Hã A senhora viu quem morreu? Não Olha, Dona Santinha, eu não aguento isso, não Quem é que tá falando? Olha, Dona Santinha É Não, Dona Santinha Não é que Jorge morreu? Ai, Dona Santinha É demais Quem é Jorge? Jorge, Jorge morava lá na rua Botelho Pinto, Dona Santinha É? Ali na rua Botelho Pinto, Jorge morava lá Eu não sei quem é não, meu filho Ai Mas, Dona Santinha, o negócio é porque o papai vai seguir, Dona Santinha Mandaram eu ligar pra senhora Hã Porque a senhora não é papai de fundo da rua, né, Dona Santinha Assim, todo mundo que morre, a senhora não fica fofocando da vida do povo que morre e tudo Há, 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 há Há, 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 há Ô, velha braba, não, moleque Já desligou o telefone Liga de novo Ai, liga, vai, Tonho Então liga, vai, liga, liga então, vai Alô Eu queria falar que Dona Santinha é aí, rapaz Mas é sobre o que é, meu irmão? Não, porque morreu, o Jorge morreu, rapaz Que Jorge? Deixa eu falar com ela Mas que Jorge que morreu? Você também é papai defunto, é? Ô, rapaz, eu não sei nem o que que se trata, meu irmão Você também é papai defunto? Você vai nos enterro tudinho, quando morre o povo é... Não Rapaz, então deixa eu falar com ela, você não é papai defunto Eu quero falar que Dona Santinha que é papai defunto, rapaz Chama ela aí, vai Mas sobre o que é, meu irmão? Eu não sei o que que é É pra dizer que Jorge morreu Jorge, mas que Jorge? Chame Dona Santinha, pelo amor de Deus Mas Dona Santinha, a Dona Santinha saiu, foi lá pra rua agora Ela foi ver se Jorge morreu na rua, foi? Que Jorge, meu irmão Dona Santinha não é fofoqueiro, não é? Ô, rapaz, espera aí, você deve estar enganado com alguma coisa, meu irmão Eu acho que Dona Santinha é fofoqueiro, não é não? Não E você também é fofoqueiro Ô, rapaz, ninguém tá sabendo nada disso, não, meu irmão Como é seu nome, fofoqueiro? Ah, para com isso, rapaz Você é fofoqueiro, é? É, e quem que é você? Deixa eu falar com Dona Santinha, rapaz, eu já falei que é Cláudio, rapaz Cláudio? É, rapaz Nós nem conhecemos Cláudio, não Chame Dona Santinha, por favor, rapaz Dona Santinha, vem aí, o que que é? Eu não vou entrar, irmão Eu não vou entrar, eu vou te ganhar uma paga de fundo Que a perda de Deus, todo mundo aí A luta não sabe quem morreu, não Não vou perder, não, vai acontecer, não Oi, irmão, a Dona Santinha saiu Chame esse papa de fundo aí pra falar com ela, rapaz Ela não tá aqui, não Chame o papa de fundo aí, vai Mas ela não tá, não Você não me leva a mão, não Eu ouvi ela dizendo aí que não ia falar, não Porque eu tinha chamado ela de papa de fundo, rapaz Sei, mas e por que tá chamando ela de papa de fundo? Não, eu quero falar com ela, ó É pra avisar ela que Jorge morreu, rapaz Mas que Jorge, fala com ele Deixa eu dizer a ela, pelo amor de Deus, rapaz Alô, quem é? Eu queria falar com Dona Santinha, por favor Pelo amor de Deus, chame Dona Santinha Pai, você quer falar o que com ela? É filha dela, o que que você quer falar? Eu quero dizer a ela que Jorge morreu, Jorge Jorge morreu Ah, uai Deixa eu avisar ela, pelo amor de Deus Que Jorge é esse, meu filho? Jorge morreu, por favor, deixa eu dizer a ela Não, dá licença, peraí, você não tem nada o que fazer, não Você também é papa de fundo, é? Você é papa de fundo também, é? Ah, é você que deve ser, porque se morreu Eu vou adivinhar que Jorge que morreu Mas se ele tem tanto Jorge nessa face da terra Ah, você é filha dela, então você é papa de fundo, você, né? É, posso ser Só que se você não tem nada o que fazer A gente tem muito o que fazer, tá? Papa de fundo, chama aí Santinha, papa de fundo Ô, dá molesta, rapaz Agora até papa de fundo entrou no desmantelo Ô, meu, nós não vamos ligar mais não, rapaz Tá bom, rapaz, papa de fundo vai ficar brabo Não vamos ligar mais não? Ai, liga, liga, vai, liga Então liga, homem, então liga, vai Oi? Rapaz, chama a dona Santinha aí, por favor, mãe Quem? Dona Santinha, rapaz Pera um pouquinho Ô, mãe, você vai lá? Oi Dona Santinha, papa de fundo Rapaz, a senhora não veio aqui Jorge morreu, dona Santinha E a senhora demorou, Luiz também morreu Vai pro inferno, seu palhaço A dona Santinha, Luiz morreu Vai pro inferno Eu não vou não, dona Santinha Eu só vou quando eu morrer, dona Santinha Seu palhaço, vai caçar o que fazer Você não tem o que fazer, vai caçar o que fazer Mas a senhora não é papa de fundo, dona Santinha Sua mãe que é papa de fundo Não, é a senhora, papa de fundo É com sua mãe Era aí, respeita a minha mãe, dona Santinha Eu tô só dizendo que a senhora é papa de fundo, não é? Você, você respeita a mim Você não sabe a minha idade pra você me falar Ficar falando isso comigo? Não, só tô dizendo isso Que a senhora é papa de fundo Que a senhora vai nos enterros tudinho Pra ficar lá Aquele negócio todo de ir na frente do caixão Né, dona Santinha? Ai, pro inferno Pariu Ei, dona Santinha Pera aí, rapaz A senhora me respeite, homem Papa de fundo Tenha calma Ô, papa de fundo Dona Santinha O negócio é o seguinte Pera aí, dona Santinha Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Inferno A senhora Pera aí A senhora acabou de participar, dona Santinha Dá pegadinha dos coros, dona Santinha Que é tão dos coros que tá falando, mulher Ai, tô sem um coro Ei, dona Santinha Pera aí Tenha calma, rapaz Não escolhemos com eu, não, homem Quem mandou a pegadinha pra senhora Foi seu filho é de garra, rapaz É, é um corno mesmo, ele É, não tem o que fazer O filho da senhora O empregado só arruma o que não faz Dizem fazer O filho da senhora, dona Santinha Pera aí Ele não é corno, não, rapaz Pera aí Não é Dona Santinha A senhora desculpe aí, dona Santinha Ei, a senhora desculpe Essa perturbação na senhora aí, viu Tá bom Viu, essa foi uma brincadeira que a gente fez Seu filho mandou fazer com a senhora Pra dizer que adora a senhora Adora toda a família Quem que mandou? É de garra, seu filho Ah, sim Viu? Eita, que o desmantele é grande Aqui na pegadinha dos couros Machu Vamos botar pra lascar aqui Vamos ligar pra Maria Creuza, rapaz O negócio é o seguinte A neta dela, Railane Mandou essa pegadinha aqui Porque disse que Maria Creuza Estão telefonando pra casa dela Dizendo que ela fica braba Com o negócio do acaba querendo fazer sexo com ela Aí nós vamos ligar aqui Com essa voz bonita que nós tem, né Pra fazer sexo com Maria Creuza Vamos ligar lá É o sexofone Vamos ligar, vamos Alô Alô, por favor Eu queria falar com Maria Creuza Sou eu Maria Creuza, tudo bem, meu amor Quem tá falando? Maria Creuza Quem está falando aqui é Francisco É porque eu queria convidar você Pra gente fazer uma sessão de amor Eu estou muito apaixonado por você, entendeu, Maria? Vai pro diabo, senhor Ei, peraí, Maria Creuza Ah, não quero esse papo de esse assunto comigo, não Mas porque eu estou apaixonado por você Hum, vai caçar outro Eu queria, inclusive, começar a fazer amor com você A gente já podia Já foi ficando braba, viu, meu amigo? Acho que nós não vamos ligar mais, não, né? Vamos ligar mais, não? Ai, liga, vai, Tonho Já que as Tonhete pediram, nós liga Então liga, vai, liga Alô Maria Creuza, você bateu o telefone na minha cara, meu amor E vou bater de novo se você ficar com essa put... Não é, put... Eu estou falando sério Eu estou querendo fazer amor com você, Maria Creuza Mas eu não quero fazer amor com você Você está muito gostosa Eu queria ajeitar com você pra gente assim fazer... Ah, vai tomar no... Vai tomar o quê, Maria Creuza? Eu vou desligar, hein? Você respeite, Maria Creuza Você que me respeite Eu sou um cara que estou apaixonado por você É, eu já tenho 50 anos e mereço respeito sou eu Eu tenho 66, minha filha E eu quero fazer amor com você Então vai gastar um rosário pra você rezar Por que a gente não faz um 69, um 69? Vai tomar no... Ei, peraí, Maria Creuza Oh, mulher braba da molesta Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga Então vamos, Tonhete desmantelado Vamos ligar, vamos Olha, se você não parar com essa put... Eu vou entregar você pra polícia, hein? Mas peraí, foi você que ligou pra mim agora, minha filha Vai pra merda, senhor Vai com essa serviço Não, eu só quero fazer um 69 com você Eu vou desligar de novo, hein? Mas peraí, Maria Creuza Não desligue não, meu amor Você toma vergonha nessa cara, rapaz Vai caçar serviço? Mas Maria Creuza Você está querendo ficar virgem de novo, é? E é da sua conta? Você tem alguma coisa a ver com isso? Não, eu acho que você deveria começar A fazer amor de novo, meu amor Você toma vergonha nessa cara, rapaz Mas por que? Já que você não quer fazer o amor completo A gente faz só um 69 Eu nem te conheço, rapaz Mas eu sou Francisco Já falei pra você E daí? Francisco tem muito Eu não quero saber de nada, não Mas eu sou um caba bonito, Maria Creuza Eu vou desligar e não liga mais, não, hein? Se você me ver, você vai ver que eu sou um caba bonito Eu não quero nem te ver Não, mas se você me ver, você vai se apaixonar A gente faz logo amor Apaixona o quê, rapaz? Nem te conheço? Então vamos fazer amor pro telefone Que aí a gente não precisa se ver Ah, vai, toma banho Não, vamos só fazer amor pelo telefone aqui, vamos Oh, mulher braba da moleste Vamos ligar mais não, rapaz Tá bom Ai, liga, vai, Tonho Então já que vocês pediram, Tonhete Nós liga de novo Liga, vai, menino Oi Você já imaginou eu e você numa cama? Vai que é só serviço, moço, pelo amor de Deus Rolando pelos colchões Rolando por cima dos travesseiros, Maria Creuza Maria Creuza, por favor, não me abandone, não Você já está abandonada do dia que você nasceu, meu filho Eu quero fazer amor com você Mas eu não quero fazer amor com você Eu quero namorar com você todas as noites, Maria Creuza Eu não quero nem um segundo namorar com você Eu quero ver a lua, quero ver o sol nascer com você Pois vê, meu filho, vai lá pro terreiro que você vai ver a lua Eu quero ver o sol se pôr com você, Maria Creuza Pois vai pra beira da praia Maria Creuza, você já pensou nós dois Rolando pelos colchões, pelos travesseiros Vai fazer amor com a tua mãe Você respeita a minha mãe, Maria Vai fazer amor com a tua mãe Eu quero fazer amor com você, Maria Creuza É viado, senhor Ei, peraí, aí você está fotando com respeito a minha pessoa É viado, sem vergonha Ei, peraí, não, aí você está Passado Peraí, você está denigrindo a minha imagem Cachorro Maria Creuza Vagabundo Vagabundo não, peraí Vagabundo Sou não, Maria Creuza Vai caçar serviço, seu vagabundo Maria Creuza, eu só quero fazer um meia-nove com você Cachorro, vai fazer com a tua mãe Pois posso sim Só porque eu estou lhe chamando para fazer amor, Maria Creuza Pois vai fazer com a tua mãe, rapaz Você vai caçar e é um p*** você subir nele, rapaz Ei, peraí, Maria Creuza Quem vai subir é você, não sou eu, não É você, cachorro Peraí, tenha calma Sem vergonha, safado Maria Creuza, assim não Vai procurar outra vítima para você, cachorro Mas Maria Creuza, assim não Tchau, cachorro Tenha calma, Maria Creuza Ô mulher braba da mulher, vamos ligar mais não? Ai, liga, vai, Tonho Então vamos, homem, liga, vai Alô Maria Creuza, meu amor Ah não, pelo amor de Deus, de novo Maria Creuza, eu só quero fazer amor com você Será possível que você não consegue um número de outra pessoa Para você poder fazer amor com outra pessoa, não? Mas eu quero com você, Maria Creuza Porque você é muito boazuda, meu amor Vê se me erra, rapaz Vamos fazer amor, Maria Creuza Aonde você arrumou esse número de telefone, hein? Maria Creuza Sabe o que está acontecendo aqui, meu amor? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, Maria Creuza Isso aqui é Tonho dos couro que está falando, mulher Oh Tonho, desculpa Sabe quem mandou essa pegadinha para você, mano? Não Sua neta, Railane Ah menina, deixa eu pegar ela Você vai pegar o bichinho, não é, rapaz? Oh Ela mandou essa pegadinha para dizer que ama a avó dela, viu? Que adora você, viu, Maria Creuza? Eu sei que ela me ama Mas ela não deveria ter feito isso comigo, não Fazer eu aperrear você de lascar, né, Maria Creuza? Pois é, mas de vez em quando tem uma pessoa que liga para cá fazendo esse tipo de coisa comigo Então por isso que você ficou brava, né, rapaz? Eu fico com raiva mesmo Maria Creuza, um abraço para você, um beijão muito grande Muito obrigado e muitas felicidades, viu, meu amor? Desculpa de eu ter xingado a sua mãe Desculpa você, meu amor Eu fico ali perto o bando aí, viu, querido? Tchau, tchau Pegadinha dos couros Eita, que o desmantelho está grande, meu filho Aqui na pegadinha dos couros E nós vamos botar para lascar agora Vamos fazer uma pegadinha agora com Rosiléia, olha mesmo Ana Paula, a sobrinha dela e Cristiane, a filha Olha mesmo o desmantelho, olha Mandou nós ligar para ela aqui Que diz que ela fica brava se nós chamar ela de Maria Copinho Olha, Maria Copinho Diz que ela pega um ar de lascar, rapaz Então nós vamos ligar agora para Maria Copinho Vamos ver aqui o desmantelho Vamos lá, liga aí, meu filho Liga, vai Alô Alô, por favor, eu queria falar com Rosiléia Com Rosiléia? Quem fala? Quem está falando aqui é Cláudio De onde que você é? É Cláudio Godoy que está falando Dá um tempinho, por favor Hein? É, dá um momentinho Tá bom Alô Alô Eu gostaria de falar com quem? Com Rosiléia, meu amigo Ah, quem quer falar com ela? Cláudio Cláudio? De onde é esse Cláudio? Cláudio Godoy Godoy? Sim Não sei não Não sei quem é você, não Sim, mas você não interessa em saber quem sou eu, meu amigo Eu quero falar com Rosiléia Sim, mas você é de onde? Mas agora lascou Por que é que você quer saber de onde eu sou? Eu tenho que passar o CPF pra você, identidade, tudo pra poder falar com ela, é? Ah, papo, que pariu, rapaz Ei, rapaz, você me respeita, viu? Ei, rapaz Ei, ei, peraí, viu? Qual é? Você votando com respeito com minha pessoa? Você não se identifica, eu sou o esposo dele, e aí? Eu já falei, rapaz Ah? Você tá com medo de levar chifre, é, rapaz? Ah, rapaz, tô tomando o c... Tô filho de uma p... Respeite, chifrudo Safado Você me respeita, chifrudo Ei, peraí, chifrudo É isso mesmo Você me respeita, seu chifrudo Respeitifica primeiro, seu viado Eu já me identifiquei, chifrudo Você, peraí É, rapaz, tu, mano Ei, chifrudo, peraí, rapaz Acaba brabo da mulher Já acabou, vamos fazer com o marido dela agora Deixa ela de lado Vamos ligar mais um pouquinho, bora? Ai, liga, vai, Tonho Se as tonhetes pedem, nós liga de novo Alô? Rapaz, você é um corno muito desbocado, viu? Ô, filho de uma p... Você pode ligar pra cá Que eu tô pegando o número do seu telefone aqui Seu filho de uma p... Você me respeite, rapaz Você tá... Você para, hein? Você tá pegando o número do meu telefone pra quê? Eu tô pegando o número do seu telefone aqui Assim que eu sei Eu já tô sabendo o seu nome aqui Pra quê que é o meu nome? Você fala com respeito pra casa dos outros Porque aqui eu tenho filho de uma p... Igual você não Ei, peraí, você respeita Você respeita, viu? Eu tô pegando o seu número do seu telefone aqui E já tá aqui na minha bina E você vai fazer o quê? Eu vou atrás de você, seu filho de uma p... Não tá atrás de ninguém, rapaz Você tá gaguejando Seu corno Ei, corno é você Você respeite, rapaz Homem brabo da mulher, seu homem Vamos ligar pra ele Vamos ligar de novo, vamos Ai, liga, vai, Tonho Alô Por favor, eu queria falar com um rapaz Que tem aí mal educado aí nessa casa Você queria falar com o Rosilé? Quem queria falar com ela? É Rosilé que tá falando? Isso Eu queria falar com esse... É seu marido, né? É O cara é mal educado, Rosilé Ah Mandou não sei pra onde e tudo, rapaz Porque ele falou assim Que perguntou, você não quis falar? Não, eu falei Eu falei que era Cláudio Ele disse que era perguntando da onde Que era no CPF, identidade Que era nessas coisas e tudo, rapaz Quem é Cláudio? É Cláudio O Cláudio Godói Sei lá quem é esse Não, é porque eu tô querendo lhe vender umas coisas Entendeu? Ah É o cara é mal educado, seu marido Sabia que seu marido era mal educado desse jeito não, Rosilé Mas quem te deu esse meu número de telefone? Cadê esse virinho? Chamei ele aí Pera aí Será? Se deram no meu número de telefone Alô? Rapaz, você não ligue mais pra mim não, viu? Rapaz, você deixa de palhaçada, rapaz Palhaçada por quê? O seu telefone tá aqui restado na minha bina Você para de ligar pra cá Que eu vou atrás de você, hein? Mas você vai atrás de mim Você vai atrás de mim pra quê? Você quer meu endereço pra você vir aqui? Você vai pra p***, pariu Não, peraí Severino Tenha calma Rapaz, se Maria Copinho não fica braba Severino fica brabo Bugifica com a molecha dos cachorros Vamos ligar de novo pra ele Liga Ai, liga, liga Vai, liga Alô? Rosilé, chama aí Severino pra eu resolver esse problema Porque eu não aguento isso não, viu? Chamei ele aí Chamei ele Cadê ele com o homem, filha Caralho Caralho, que não Vamos lá, refusão Oi Cadê ele? Eu não quero falar nada não Não, chame ele pra eu resolver Pra eu dizer o negócio aqui a ele Não, vale certo Que eu vou ligar o telefone Não, é pra dizer a verdade a ele aqui Peraí, rapaz O homem não quer mais atender o telefone não Agora lascou de uma vez mesmo Agora encerrou mesmo Eita, desmantelho pesado É a pegadinha dos couros Pegadinha dos couros Eita, que o desmantelho é grande Aqui na pegadinha dos couros, meu filho Coisa botirinho dentro também é pesado Agora como nós vamos ligar agora pra Valmi Valmi é o seguinte A mulher dele, Renata, mandou nós ligar pra ele Que ele disse que ele tem um apelido de siri na lata Diz que o homem fica feito um siri dentro de uma lata mesmo Brabo que só amuleste, não é mesmo Então nós vamos ligar Vamos dizer que ele ganhou um prêmio aqui Super especial, né Que ele ganhou um prêmio pra ele vir buscar Aqui um abadá do broco siri na lata Vamos ligar pra ele Liga aí, vai, liga E aí Alô, quem está falando? Você quer falar com quem? É o senhor Valmi? Não Quem está falando é o senhor Valmi? O senhor quer falar com quem? É com o senhor mesmo Porque o senhor foi sorteado aqui Ganhou aqui um negócio aqui no sorteio Eu não sei se eu levo o prêmio pro senhor Ou se o senhor vem buscar aqui Não sei também se o senhor vai gostar do prêmio, né? Não sei, né? É o que? Porque acho que eu não vou falar não O senhor gosta do Vital? O senhor gosta do Carnaval da Micareta aqui? Gosto Então pronto, o senhor ganhou aqui Um abadá do broco siri na lata Siri na lata? É Foi o c**** que falou isso Peraí, siri na lata Tenha calma, rapaz Siri na lata o c**** Qual foi o filha da c**** que falou isso? Peraí, siri na lata Se acalme, rapaz Eu, hein Siri na lata, você não fique nervoso não, viu? O que é isso, rapaz? Você vai ficar nervoso dentro da lata? Quem foi o filha da c**** que falou isso? Ô, siri, você vai ficar nervoso dentro da lata? Quem foi o filha da c**** que falou isso de mim? Peraí, siri na lata Se acalme, viu? O que é isso, rapaz? Siri na lata Ei, peraí, me respeite, siri na lata Eu tô apenas ligando pra você Pra lhe dar um prêmio do siri na lata, rapaz Siri na lata, cabeça do meu c**** Peraí, siri na lata Tenha calma, rapaz Vai parar com esse negócio mais, não? Siri na lata Você se acalme Você que tá nervoso Siri na lata Siri na lata Tenha calma, rapaz Foi desse pessoal meu, não é não? Hein? Tenha calma, viu, siri na lata Você não fica nervoso, não, viu? Você tá louco? Você é um siri na lata Ou você é um caranguejo dentro da lata? É a mãe de quem falou É o siri na lata, você é Siri, ô, siri Rapaz, o meu nome não é siri na lata, não É você que é o siri na lata, é, rapaz? Siri na lata é a p**** que pariu Ó, e você respeita a minha mãe, siri na lata Você tenha calma, viu? Siri na lata O que que é, rapaz? Ô, siri na lata O meu nome não é siri na lata, não, c**** É Valmi, siri na lata, né? Homem brabo, tal do siri na lata, viu, meu filho? Vamos ligar mais um pouquinho, bora? Ai, liga, liga, vai, liga Se as tonhetes pedem, nós liga de novo Alô? Siri na lata, você se ac**** Mas que c**** é esse, rapaz? Você tenha calma, siri na lata Rapaz, mas só sabe falar nisso, rapaz? Não, rapaz, porque eu queria saber se você vai vir buscar o prêmio aqui, rapaz Que prêmio é esse, rapaz? Mas que esse prêmio com esse apelido no meio, rapaz? Você... Eu não gosto desse nome, não Não, rapaz, você ganhou o abadá do broco, siri na lata É, eu... É o c**** que eu ganhei Você ganhou, rapaz, você vai... Ah, que que é isso, rapaz? Nós estamos ligando pra você Manda esse pessoal aí tomar no c**** Respeite, siri na lata, peraí, viu? Que siri na lata, cabeça do meu c****, rapaz? Peraí, tenha calma, tenha calma Eu só tô querendo saber se você vai vir aqui no escritório do broco pra receber o abadá, viu? Você vai vir aqui, siri? Rapaz, o pessoal liga pra falar apelido meu, rapaz? Não, siri Siri, tenha calma, você vai vir aqui, vai Eu sei lá, só vou aí, rapaz Então vem aqui, siri, pra você receber o prêmio Siri na lata, rapaz Peraí, mas você sabe falar isso agora, rapaz? A gente já tá íntimo, né, rapaz? Rapaz, tem problema cardíaco, rapaz Você fica falando, eu já tô nervoso igual o cão aqui Mas tenha calma, é porque eu só quero saber se você vai vir receber aqui É, eu tô falando com quem, cidadão? Você tá falando com o Francisco, rapaz Com o Francisco? Da onde? É, eu tô só... Eu moro aqui, eu tô aqui no escritório aqui do broco Hã? Fica aqui na rua Botelho Pinto Botelho Pinto É, tu vem aqui, siri? É, tu vem aqui, hein Hein, siri? Ih, rapaz, meu nome é Valmir, não é siri, não Não é Valmir, siri na lata, você? Valmir, siri na lata o quê, rapaz? Meu nome é Valmir Dalto, não é siri na lata, não Siri na lata Mãe, que pessoa é pacada Siri na lata, peraí, siri na lata Vai tomando Ei, tenha calma, siri na lata Ei, respeite, siri na lata Rapaz, eu moro no prédio aqui, rapaz Pois, fala embaixo, fala embaixo pro Pariu Você fala embaixo pros vizinhos ouvir, viu, siri na lata Tá doido, rapaz Eu não tô mais aguentando você me xingar, não, viu? Eu tô aguentando muito aqui, né? Eu vou desligar a gente tá essa p*** aqui, hein? Não desligue, não, que eu ligo a cobrar, viu, siri na lata Ah, pô, ficar ligando pra me perturbar com o apelido, rapaz Se você desligar eu ligo Respeite, siri na lata Se você desligar eu ligo de novo E aí liga a cobrar, viu? Homem brabo é o tal do siri na lata, rapaz Vamos ligar mais, meu filho? Ai, liga, vai, Tonho Então vamos, liga, vai, liga Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando Alô? Alô, siri na lata, porque meu cartão acabou, entendeu? Ah, seu cartão acabou, né? É, eu tô ligando a cobrar porque acabou o cartão, entendeu, siri? Pô, você tá falando no meio da rua? Siri na lata, acabou o cartão Siri na lata e a mamãezinha Pera aí, siri na lata Inclusive o cartão, ele tem aqui um desenho de um siri dentro de uma lata Pois é, aí deve estar escrito o nome da mamãezinha também aí Não, você respeita a minha mãe, siri na lata Vai tomando Você é filho de caranguejo e é siri na lata? É, eu sou filho de caranguejo não, rapaz Eu sou filho de homem Você vem de baixo da terra, né? Siri fica dentro da terra de baixo, né? Ah, não sei nada não Esse é a... que pariu que fala isso? Ô, siri na lata, tenha calma, rapaz Meu camarada, eu vou desligar essa... Desligue não, siri na lata Tá bom, chega de sacanagem Deus me perdoe, não quero... Mas, siri na lata... Eu vou desligar, hein? Deus vai lhe perdoar, siri na lata Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho Então vamos, minha filha Ei Siri na lata, você... Vai tomar no c... Para com esse negócio, rapaz Pera aí, siri... Bate pra casa do c... Siri na lata, tenha calma, rapaz Deixa eu falar, rapaz Deixa eu falar... Não, rapaz, eu vou ouvir mais não Eu vou desligar, hein Não, rapaz, eu só tô querendo dizer a você Pera aí, eu não vou mais chamar você de siri na lata, não Já chamou, né? Ô, siri na lata, tenha calma, rapaz Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros Você acabou de participar da pegadinha dos coros, siri na lata, rapaz Pegadinha do quê? Pegadinha dos coros, macho, velho Dos coros? É isso mesmo, rapaz Pera aí, tenha calma, rapaz Todo mundo é corno Eu, você, siri na lata Todo mundo tá tudo dentro da lata, entendeu? É, dentro do c... Também, né? Não, siri, tenha calma Olha Quem mandou essa pegadinha pra você foi sua mulher, Renata Que mandou fazer essa pegadinha É, é uma fila da p... Fazer um negócio desse Ela tem o que fazer, vai fazer um negócio desse Rapaz, como é que pode? Rapaz, a mulher manda fazer uma sacanagem dessa com o marido, rapaz Você já tava nervoso ainda, já não? Você vê, rapaz, eu tô brabo com ela aqui já Siri, um abraço pra você e pra quem lhe for da família Viu, meu filho? Tá bom E outra coisa, é... Você ganhou um prêmio aqui Uma lata nova pra você ficar dentro, né? Vai pra c... Pegadinha... Ai, dos couros Eita, que o desmantelho tá pesado, meu filho, aqui na pegadinha dos couros Olha mesmo Vamos ligar pra Luziária Olha mesmo Luziária Olha, a amiga dela, Fabiana, mandou essa pegadinha aqui Diz que ela fica braba se nós chamar ela de vaca louca Olha mesmo Então vamos ligar pra vaca louca, né? Vamos lá pra pegar a vaca louca Liga aí, meu filho Vai lá, liga Alô? Alô, quem tá falando? Quem é que tá falando? É... Quem tá falando aí? É aqui em casa Eu sei que é uma casa Eu tô perguntando quem tá falando Aqui é na Vila Prudêncio Mas quem tá falando? Quem tá falando é a Zezé Zezé? É Como é seu nome? Zezé Não, não existe a pessoa com o nome de Zezé, minha filha Me desculpe Quem é que tá falando? O único Zezé que eu conheço é a Zezé de Camargo Pois é, então tá mal informado Quem é você? Não, eu quero saber quem é você Ah, eu não vou falar quem sou eu não Eu quero saber daí Foi você que telefonou? Não, foi você que telefonou pra mim Eu não Você fica telefonando pra mim e não diz nem quem é? Sai dessa, rapaz Eu nunca telefonei pra você Você tá ligando pra mim e não diz quem é É Zezé Zezé não é nome de gente Então fala o teu nome, c*** Não, o meu nome é Chico Agora Zezé não é nome de gente, não Nunca vi esse Chico, não, sabia? Você nunca viu? Não, nem vi, nem tenho vontade Pois é, pô, eu sou um cabra bonito, viu? É você que é... é você a Maria, né? É Não é você que é Maria? É Ah, agora que eu sei Eu liguei pra o canto certo mesmo Não é você, Luziara, né? Não A você é você quem? Eu sou vó dela E ela tá aí? Não Então, quem é a vaca louca? É ela ou é a senhora? É você Não, a senhora que é a vaca louca também, né? É você Vaca louca? É você É a senhora que é a vaca louca É você que é... você é um corno Ei, respeite, vaca louca Você é um corno, você é viado Ei, não, a senhora me respeite, viu? Cê é da p*** Ei, me respeite que eu não tô faltando com respeito a senhora não, vaca louca Você é um corno, virado, fila da p*** Espera aí, vaca louca Tenha calma, viu? Vaca louca, você se acalme, vaca louca Não fico brava, não Já estou Você tá brava e mãe Esculhambando comigo Eu fico brabo se você fizer assim, viu? Eu já estou E não ligue pra mim, não, viu? Pra cachorro do rabo fino eu tenho veneno Ai, vaca louca Você se acalme Não fique assim, não Que se você ligar pra mim Eu vou desligar, viu, vaca louca? Sai dessa, quando eu procurar, eu procuro um homem Mas um viado, não Ei, viado, você é viado, não Me respeite, viu, vaca louca Você não tá com nada no balaio E você, Zezé, isso é nome de gente, Zezé Maria, Maria, careca, vaca louca Você me respeite Você também, caramba Você, caramba, não Você me respeite, viu? Viado Olha, vaca louca, me respeite, viu? Você trabalha no carro da fuba, é? Não, eu trabalho vendendo queijo O quê? Eu trabalho vendendo queijo Pois é, eu trabalho no carro da fuba Depois eu vou levar pra você aí um queijo Aquele queijo tipo reino redondo Não, até logo, felicidade Eita, rapaz E a véia tá braba, mas nós rimos Fazer com a neta, agora vamos fazer com a véia A neta agora vai ser bezerrinha louca E a véia é vaca louca Então liga, vai, liga aí, vai Ai, liga, liga, vai, liga Alô? Não fique ligando pra mim não, viu, Zezé? Você é um viado, fila da p*** Corno Ei, respeite Você é um caba safado Fila da p*** Ei, peraí, respeita Eu só quero fazer amor Você é safado Fila da p*** Viado É corno Ei, peraí Respeite, vaca louca Eu só quero fazer amor É um mordedor de tela Não, respeita Eu só quero fazer... É um corneteiro Olha assim não, viu? Fila da p*** Ei, peraí, respeite Peraí, Zezé Isso é corno Eu só quero fazer amor Você já levou tanto chifre no mundo Que não passa mais numa porta Não, peraí Eu só quero fazer amor Porque é viado Eu só quero fazer amor, Zezé Peraí, meu bem Eu tô dizendo que você Isso é vergonha Você é relaxado Você não vale nada Você não presta Peraí, não escolha com eu não Eu sou apaixonado por você, Zezé Ai, você me respeite Se eu tivesse perto de você Eu já tinha raspado na faca Já tinha feito o quê? Plantado na faca Assim não, viu? Assim você tá querendo cometer um assassinato É isso mesmo Se eu tivesse perto de você Eu já tinha soltado na faca Ai não, peraí Eu já tinha mostrado a cor da sua tripla Que você nunca viu Desse jeito eu vou denunciar pra polícia, viu? Isso mesmo, faz isso Eu vou denunciar você pra polícia Faz isso Você tá me ameaçando de me matar Isso mesmo Você não é homem É um cachorro vira-lata Eu tô querendo fazer amor com você, mulher Eu não tenho medo desses vira-lata, não Pra mim esses vira-lata Não vale nada Eu só quero fazer amor com você, mulher Mas você é muito braba, mulher Esses homens assim Da cara de santa c*** A gente pega a peixeira e corta o saco dele e dá pro cachorro comer Respe... Peraí Desse jeito eu tô ficando com raiva já, viu? É isso mesmo que eu quero Outra coisa Você não liga pra mim mais não, viu? Eu não vou aceitar que você fique telefonando pra mim pra esculhambar comigo não, viu? Você é um vira-lata Ó, respeite Você não vale nada Vaca louca, você me respeita Você já amou alguma mulher na sua vida? Aqui você amou é doida Porque você é feio Você é enjoado Você é chato, antipático Eu sou bonito e quero fazer amor com você Ô, Zezé Até logo Não, não desligue não Desligue não que eu ligo de novo Tu tá pensando o quê? Eu tô pensando que eu quero fazer amor com você Tu tá pensando que eu tenho medo de tu, é bicho? Ó, e tu é da onde, hein, Zezé? Sou lagoana Ah, é minha conterrânea, rapa Deus me livre Lá não tem viado, não Ei, respeita Lá quando tem viado a gente coloca o saco dele, safado Você me respeita Eu não sou isso, não, viu? Viu? É tudo isso que eu tô dizendo Você respeita Zezé, você esculhambou com ele demais, viu? E ainda vou esculhambar mais Não, não esculhame não, Zezé Peraí, rapaz Nada Nada de peraí Peraí, sabe por quê? Porque eu tô trabalhando Você tem que me respeitar Você tá trabalhando, mas é viado Ó, e você tem que me respeitar que eu tô trabalhando, viu? Ó, o viado também trabalha, eu sei Você me respeite, Zezé Eu conheci um que trabalha no hospital Você acabou de participar da pegadinha dos coros, meu amor Porque comigo não tem isso, não Comigo é na faca Eita, mulher Chegou na faca, leva a faca E não tem esse negócio, não Pode chegar aí Que não volta como vem de jeito nenhum O diabo O diabo é quem... Vai ser tirado O diabo é quem dorme com você Pode ser que você corte o troço de madrugada É meio bichinho Ninguém me faz de troço, não, bichinho Eu já matei três e vou matar mais outros Se chegar na minha frente Ai, Maria, Zezé Um abraço pra você, meu amor E pra quem lhe foda a família, viu? Pra você também, viu? Pegadinha dos coros Eita, meu filho de irmã Então ele tá grande na pegadinha dos coros Vamos ligar aqui pra Márcia, rapaz É o seguinte, Júnior mandou a pegadinha Um colega dela de trabalho Mandou a pegadinha pra ela Diz que ela fica brava Se chama ela de pé de porco É mesmo Então nós vamos ligar Liga aí pra Márcia pé de porco Liga aí, vai, liga aí Alô? Alô, por favor É, quem tá falando? Márcia Ei, Márcia Oi É com você mesmo, rapaz É porque eu tô com problema aqui De uma duplicada Que você mandou pra eu Uma cobrança aqui Que eu já paguei tudo, mulher Tá no nome de quem? Não, tá no meu nome aqui Aí eu tô preocupado, né? Porque como é que faz Um negócio desse, rapaz? Eu não comprei esse negócio aí, né? Não, mas o senhor compra aqui No nome de quem? Não, eu comprei uma mercadoria aí, né? Aí eu não sei se essa mercadoria Não sei nem se vocês vendem essa mercadoria aí Vem discriminado na cobrança aqui A mercadoria e tudo Me dá o nome O senhor compra aqui no nome de quem? Falei pra mim Peraí, você quer o nome meu Ou quer o nome da mercadoria? Não, eu quero o nome do senhor Pra me consultar os pedidos que tem aqui Ah, tá certo Pra me ver, entendeu? O pedido O nome vai no nome do senhor O pedido Ah, tá certo Porque inclusive eu já liguei, né? Falei com o senhor patroa, né? Ontem ela falou aí com você? Não, você falou com o que? Com o Márcia? É, falei Aí ela disse Não, eu digo o que é Eu digo não Só vou dizer a ela, né? Porque não sei, né? Ah, fala aí pra mim Não, é porque eu comprei aí um negócio, né? Mas não foi isso que veio aqui na nota na cobrança, entendeu? Eu sei, então O que veio na nota na cobrança foi pé de porco Quem tá falando? Não é pé de porco? Que pé de porco? Não é Você não é pé de porco, não é? Não Não é Márcia pé de porco? Você não é? Não Ei, pé de porco? Não é você? Não Márcia pé de porco, né? Eita, Márcia pé de porco Vai ficar braba, meu filho Vamos aprear ela mais uma coisinha? Ai, liga Vai, Tonho Então vamos Liga, vai, liga Alô? Alô? É Márcia? É isso Mas pé de porco Você desligou o telefone? Ah, vai tomar Hein, pé de porco? Oi? Você desligou o telefone, pé de porco? Ei, Márcia pé de porco? Ah, vai É o quê, Márcia? Mas vamos ligar mais Não tem esse negócio, não Vamos ligar mais Porque ela tá no trabalho Não pode xingar, não, rapaz Ai, liga Vai, Tonho Então vamos Liga, vai, liga Pronto Mas pé de porco Você falou um palavrão com eu? Falei mesmo, e daí? Não fale não, pé de porco Se não... Falo sim Você não fale não Que eu fico brabo com você, viu? Azar seu Pé de porco Quem deve tem que pagar mesmo, seu safado Eu não devo não, pé de porco Foi você que mandou a cobrança indevida pra eu, pé de porco Que não paga nada Me respeite, eu pago Eu não tô devendo aí, não, viu? Tá sim, seu safado Eu vou falar com sua patroa Que você tá mandando as cobranças indevidas, viu? Pé de porco Seu safado Paga mesmo o que você deve Não fica ligando pra cá, mexendo o saco, não Eu não comprei pé de porco aí, não, viu? Então porca a sua mãe, seu viado Ei, Márcia pé de porco Você tá falando com respeito da minha pessoa, viu? Ah, quem manda você ser safado, seu vagabundo? Ei, respeite! Pode falar com quem você quiser Com minha patroa Quem você quiser Você é um safado mesmo Eu vou falar com sua patroa Que você mandou uma cobrança indevida pra eu, viu? Pé de porco Pera aí que eu vou passar pro meu patrão aqui agora, seu vagabundo Passe pé de porco Que eu vou falar com ele, pé de porco Alô? Você também tem um pé de porco? Eu vou enfiar o pé de porco no seu c... E aí, você me respeite, rapaz Respeitar você? Você me respeite, viu? Você é um filho de uma c... Você é um filho de uma c... Você é um filho de porco, rapaz Você respeite só porque você tá ao lado de pé de porco Você fica falando assim, rapaz? É porque você tem a perna de porca, né? Perna de porca Vou te mostrar a perna de porca Agora é a minha c... No seu rabo, seu filho da c... Respeite perna de porca Você respeite... Perna de porca é a tua mãe, aquela égua, vagabundo que dá o rabo pra Deus do povo Seu filho da c... Respeita a minha mãe Vá pra casa Sua mãe é uma c... Mesmo Bunda de porca, você respeite a minha... Ei, bunda de porca Você respeita a minha mãe, viu? Sua mãe é uma égua, rapaz Respeita a minha mãe Minha mãe não tem nada a ver com isso não, bunda de porca Você respeite, viu? Sua mãe é uma c... Você é um viado que nasceu do rabo dela, sua filha de uma c... Você respeite se não, se eu pegar você... Rapaz, isso aqui é uma empresa séria, rapaz, seu vagabundo Você tem que ir com gracinha pra vir em cima de mim, rapaz Você respeita, eu não tô falando com você, não Olha, eu tenho a bina nessa merda aqui O seu telefone tá registrado aqui, hein Eu não tô falando com você Eu vou mandar minha mulher prestar uma queixa contra você, seu vagabundo Eu não tô falando com você, não Quero falar com o pé de porco Deixa eu falar É, 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 deixa eu falar Com respeito, viu Eu não aceito isso não, que eu sou um homem velho de idade Você tá fazendo com respeito com eu Suxa, registro no seu vagabundo aí que eu vou pegar aí na porrada Você pega nada Eu vou pegar o pé de porco, olhei de porco, sento no rabo dele Você não vai não, rapaz Você tá ligando com o tal Rapaz, isso aqui é trabalho, rapaz Não é lugar de estar com gracinha não, seu vagabundo Ei, vagabundo não, eu tô trabalhando Vagabundo sim, você é um vagabundo, isso é serviço? Eu tô trabalhando, viu Trabalhando? Você me respeita, viu Eu tô trabalhando, trabalhando Eu tô trabalhando Ah, pra f***, pariu Rapaz, você não liga de novo pra caramba Eu ligo Você, liga se não é só Se eu não vou mandar você tomar um p*** de manhã até de tarde Rapaz, agora o patrão de pé de porco ficou braba Nós vamos ligar mais? Vamos, meninas Ai, liga, liga, vai, liga Então vamos Já que ele disse que nós não ligávamos, nós liga Boa tarde Quem tá falando é o marido de pé de porco, é? Rapaz, é você de novo, rapaz É o marido de pé de porco que tá falando, é? É pé de porco? Você quer ver os amores de pé de porco na sua bunda, seu vagabundo? Você é bunda de porco, né Bunda de porco, não sei porquê a tua mãe, rapaz O marido de pé de porco é bunda de porco, é? Bunda de porco Ei, bunda de porco, você disse que ia dar em Deus, você me respeita, viu Você não dá no homem não, rapaz, eu sou um homem, rapaz Você é homem, é? Você me respeita, viu É homem, rapaz Rapaz, você vai caçar serviço pra você, rapaz Eu tô caçando, rapaz Eu vou abrir um processo e vou com você, seu vagabundo Vai não, que eu tô trabalhando, rapaz Onde você tá trabalhando? Me diz aí Eu vou te pegar agora no tapa aí Você quer meu endereço? Eu quero teu endereço, sim Pronto, tá a minha rua aqui, eu tô aqui na rua Botelho Pinto Botelho Pinto no seu rabo Tem a cama? Tem no seu rabo É esquina com agarro meu pinto aqui, rapaz Paralela, paralela, sabe qual é a rua paralela aqui? Timelo Rego Você é uma bicha reumática, rapaz É paralela a rua Timelo Rego, rapaz Primeiro Rego, seu mesmo, comendo teu rego, seu vagabundo Ei, peraí, rapaz Timelo é Timelo Rego, rapaz Vamos ligar mais, meu filho Ai, liga, vai Então vamos, Tonhete, desmatelada Liga aí, vai Valdemir falando? É, é bunda de porco que tá falando, é? Bunda de porco é a tua mãe, rapaz Rapaz, tem calma, rapaz Calma por quê, rapaz? Eu tô trabalhando, é meu trabalho Você tá trabalhando? Você tá trabalhando desse jeito? Como é seu nome? Meu nome é... Não, peraí, tenha calma Você acabou de participar Tá pegadinha dos coros, rapaz Eu te conheci agora, quando é o teu pai, rapaz Que botou você no mundo Rapaz, tenha calma, rapaz Tenha calma Tem de ser brabo, rapaz Ah, brabo Rapaz, o bicho que eu vou te pegar, rapaz Você vai fazer o quê? Eu vou te porcar, bicho Vai não, rapaz, tenha calma, rapaz Eu vou Não foi eu que vi a pegadinha, não Quem mandou essa pegadinha foi o Júnior Júnior é meu amigo, rapaz Foi, foi aquele filho da mãe que mandou, rapaz Pegue ele aí Deu uma camada de pau nele aí, viu Pegadinha Ai, dos coros Eita, rapaz Vamos ligar pra Leila Olha mesmo, olha Leila é o seguinte Diz que ela fica aperreada Se o caba ligar a Petro Banuela, certo? Aí nós vamos ligar pra ela Dizendo que foi ela que ligou pra nós Foi a Adileuza que mandou ligar pra ela Vamos ligar pra Leila, vamos Então vamos, liga aí, meu filho Vai, vai Oi Alô, quem tá falando? Oi, você quer falar com quem? Você não ligou pra mim? Quem tá falando? É Leila Pois é, você ligou pra mim A gente pergunta Quer falar com quem? Mas quem tá falando? Não, você que ligou pra mim Eu tenho que perguntar Quem tá falando aí Pô, mas eu não liguei pra nenhum número, não Você ligou pra mim, minha filha Como eu falo? Você ligou pra mim Você tá falando com o Armildo aqui Ah, não conheço ninguém desse nome, não E por que você ligou pra mim Já que você não me conhece? Ah, tô entendendo nada Você, pois é Você liga pra mim Aí eu, eu Só quem tem que entender sou eu, é? Eu tô aqui ocupado Fica atendendo o telefone seu aqui Quem é você? Quem é você? Eu sei Quem tem que te perguntar quem é você Sou eu Não liguei pra você, não Não, quem é você? Ah, quem é você? Eu tenho que me interessar A situação da minha vida Quem é você? Me diga logo quem é você É braba, meu amigo Vamos ligar de novo pra Leila Vamos, liga Ai, liga vai, Tonho Então vamos, minha filha Liga, vai Alô Você tá ligando de novo pra mim, bai Eu não Como é que pode um negócio desse? Isso é um abuso danado, né? Ah Fala Manda parar com essa zoada aí Que eu não tô aguentando não Oi? Quem é esse povo que tá fazendo zoada aí? Eu não tô te ouvindo Esse pessoal tá fazendo barulho aí, quem é? Meu filho, eu tô na minha casa E por que você vai ligar pra mim? Você não tem o que fazer não Pra ficar ligando pra mim a hora dessa? Fala Hein? O que que você quer? Eu não quero, mas você que liga pra mim E pergunta o que é que eu quero Mas é de lascar um negócio desse Meu Deus do céu Eu tô ligando comigo Eu não liguei pra ele, mãe Nossa Oi? O que é? Quem ligou pra esse senhor, moço? O telefone tá aqui desligado Não, foi ela que ligou pra mim Não, moço Ninguém ligou pra ele, não Não, ela ligou pra mim sim Aqui, fica me perturbando Aqui em casa, eu trabalhando aqui A mulher me perturbando Nossa Ah, tem que assistir Eu vou ligar, não Foi ela que ligou não Não, foi ela que ligou sim Duas vezes É, eu hein Desse jeito eu vou ficar brabo Eu não aguento mais não Esse negócio, chama ela aí A gente só fala com o Tony aqui Dizendo que ele ainda ligou pra ele agora de novo Tá, dois Alô? Quem tá falando? Quem tá falando aqui é de senhor Você quer falar com quem, meu irmão? Eu não aguento mais, agora lascou Você não fale brabo comigo não Porque foi essa mulherzinha Essa mulherzinha que ligou pra mim aí Não foi eu que liguei pra mim Essa mulherzinha que ligou pra você, rapaz Essa mulherzinha aí que tem o telefone aí Como é que é o nome dela? Essa, sei lá, tal de Leila aí que ela falou Não sei nem como é o nome dela Não, mas ela não ligou pra você não, senhor Ela já ligou duas vezes pra mim Diga ela que não ligue pra mim não Que eu sou casado Eu não quero negócio com ela não, viu? Vamos ver Se você é casado Eu não quero saber não, entendeu? O negócio é o seguinte Eu quero saber se ela ligou realmente Agora nós vamos conferir Marca aí Eu vou ler só aqui Se o telefone dela tiver gravado aí Tudo bem Agora se não tiver Você vai conversar comigo Conversar o que com você? Eu não tenho nada a ver com você, rapaz? Eu não tenho que conversar Mas por que eu tenho que conversar com você, rapaz? Como é que é? Eu não tenho nada a ver com você não Vou conversar com você porque eu não quero conversar com você Como é que você liga pra minha casa? Eu tava afrontando a minha filha dessa maneira, rapaz Pois ela que... Você não quer ligar pra você se ela não ligou Foi ela que ligou pra você Se o telefone tá aqui ninguém ligou pra você, rapaz Foi ela que ligou pra mim, rapaz E você não fique bravo não E você não fique bravo não, rapaz Eu não fico bravo não Eu fico bravo se o senhor passou todo o meu direito, rapaz Você vai pra... Você vai pra... Você tem a calma, me respeite, viu? Você me respeite, rapaz Não foi eu que liguei pra ela Não foi ela que ligou pra mim, rapaz Seu telefone tá gravado aqui Eu não quero saber, eu só não quero que ligue mais pra mim não Que eu não aguento isso não, viu? Tá Eu não aguento Já tá ligando pra você Eu não aguento esse negócio não, rapaz Seu telefone tá gravado aqui Não vão procurar saber quem é você amanhã Eu não... Eu não quero saber disso não, rapaz Você me respeite, viu? Agora o marido ficou bravo também, meu filho Ave Maria, rapaz É o pai, né? O pai, né? O pai ficou bravo também agora Então, vamos ligar mais? Ai, liga Vai, Tonho Então vamos, liga Vai, liga Alô? Mas você tá telefonando pra mim de novo Você tá doido, p*** Ei, não aguento isso não, rapaz Você tá ligando pra mim de novo Assim é demais também, né? Como é que... Eu tô com o meu número na pina Eu não tô ligando pra você, não Você tá ligando Eu tô aqui na minha pina Tem aqui o seu número Você tá ligando de novo Eu sou casado Então, Tonho, vou desligar o telefone Vou ver se eu tô ligando, tá bom? Eu não quero um negócio com você não Que eu sou casado, viu? Ô, mulher brava, meu filho Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga Então vamos, liga, vai, liga Alô? Aí eu não aguento, não Telefone Ah, não, alô, pelo amor de Deus Não, eu não aguento um negócio desse, não Peraí, fala De novo? Agora você fala que eu vou te ouvir De novo você tá ligando pra mim? Então, você tá com a telefona comigo, moço? Não, eu tô trabalhando, rapaz E você tá ligando pra mim? Eu sei, eu cheguei de serviço agora Meu telefone eu só ligo pra empresa Trabalho, eu não tenho tempo de ligar Como que eu tô ligando pro senhor? Eu nem tô pegando meu telefone, moço Meu telefone tá desligado Eu liguei ele agora Sabe o que é... Como é que eu tô ligando pra você? Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Leila? Ah? Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Ah? Você acabou de participar da pegadinha dos couro Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Leila Tonho dos couro, palhaço Meu pai tá ligando isso aqui Tonho dos couro Ah, fala com isso, não é brincadeira, não Ô, Leila Ô, Leila Ô, Leila Quem mandou essa pegadinha pra você foi a Adileuza Quem é a Adileuza? Ah, não, eu vou matar ela Eu vou matar ela Adileuza é o que sua, irmã? Ela é o que sua, Adileuza? É a cunhada Foi ela que mandou nós fazermos essa pegadinha com você Ah, eu vou matar ela Eu tô tirando a pôr agora Eita, pra se lascar Gostou, meu filho? Deu muita risada Se você gostou, deu muita risada Por favor, não deixe de se inscrever no canal Esbaforido Se inscreve aí no canal, por favor Ajuda nós aí a crescer o canal Deixa o seu like, que também é importante o like Com aqui o dedinho pra riba Tá certo? Deixa o seu dedinho pra riba Porque tem uns abestados que ainda botam pra baixo Mas bota o seu pra riba aí, viu? O cabo aqui que bota pra baixo é abrochado, viu menino? Bota pra riba Deixa o seu like Ativa o sininho Que é pra gente ficar importante no YouTube Pra crescer E toda semana A gente voltar a botar aqui As dez melhores pegadinhas dos couro Pra você Então não se esqueça Toda sexta-feira Seis e meia da tarde Tem mais vídeo As dez melhores pegadinhas dos couro Aqui no canal do Tônio dos Couro E até semana que vem Valeu menino Acunha E até semana